E eu tava falando com um amigo meu, fui no velório do pai do amigo meu e eu comecei, pô, a gente podia pensar no negócio de pagar o dinheiro, tá bombando o bote agora, irmão, bote o drone, vindo por cima, agolpando dentro da urna, descendo, pô, vai botar, irmão. Isso vira pétala, isso vira dinheiro, imagina, a 120 FPS, mano, as pétalas voando. Bota a GoPro lá dentro da cova, entendeu? Puta, vai ficar fora. Vamos parar de fazer essa merda aqui, começar a fazer isso. Não, vamos pedir a Deus pra mudar isso, vamos pedir a Deus pra mudar isso, pra gente voltar a gravar. E outros vendem lenços, meus amigos.